Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal, e novamente estamos aqui com mais um pilotão da galera, junto com o Jabota. Oi, pessoal, é o quê? É o quê, moleque? E Jabota, fala pra nós que foi o tema de hoje, velho. Mano, galera, foi boné. Olha aí o boné. Então, galera, já deixa que lhe gostei no vídeo. Fiquem com, mano, porque galera, teve um negócio que me surpreendeu, velho. O bagulho foi louco. Então, vamos, mano, bala, ó, ó. Não, mentira, que cara esse tema. Sem parar, sem parar, porque o negócio é assim, eu vou fazer o mano, Mano! Eu preciso construir metadezinha do corpinho verde aqui, porque o que interessa não é o corpo, e sim o que tá nele. Opa, cap é boné, né? Exatamente! Ah, então eu vou fazer um boné que você vai curtir, pô. É, não vem fazer o meu não, viu? Não, não é o seu não. Ó o Jabota me usando, galera. Hum... É, peraí. Marrom, meu cabelinho é marrom, marrom, aqui. Marrom, marrom, marrom. Mano, mano, na moral, velho, eu sou um mito, velho. Ah, não, não, não vem com essa, não, porque eu tenho que tirar a tampa do cabelo depois, velho. Aqui, aqui. Agora a gente tira a tampa aqui. É só pra, tipo, se centrar, né, galera? Agora a gente vem aqui e pega a cor preta. Mano, vai ficar da hora o que eu vou fazer, pô. Por quê? Você vai ver, você vai curtir. Quero só ver, velho. Ah, ó, mano. Aqui. Vamos ver se tá ficando bacana, moleque. Mano. Aqui, ó, mano, pô, mano. Ah, não. Eu vou colocar a escrita aqui em amarelinho, que é o meu boné do Torresmo Mafia, velho. Ó, raizinho. Agora aqui, aqui tem que ser marronzinho. Ô, ficou top, mano. Tá ficando... Ô, moleque. Aqui, agora eu vou colocar o... aqui, né? Golinha B no moleque. Mano, pô, adivinha de quem eu tô fazendo o boné? Não sei. Ah, você vai ver. Você vai falar, caraca, mano, ficou muito bom. Você vai ver? Ah, aí, ó, ó, fiz eu aqui, ó, fiz eu aqui, mano. Agora, pra ficar, mano, pra ficar muito bom, se liga no que eu vou fazer, mano. É, é, é buildão pra ganhar, galera. É buildão pra ganhar. Aí eu boto o pé, hein? Já boto. Você não imagina o que eu vou fazer, velho? Ah, não, eu já tô imaginando. É o boné do pó com o MMV, mano. Não, mano, eu tô fazendo outra coisa, tio. Ô, 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 como era o quê? Aqui, aqui, aqui. Aí, ó. Mano, é sério, vai ficar muito bom, velho. Mano, eu acho que eu já sei o que o pó tá fazendo, velho. Como assim, você sabe o negócio, você não tá vendo nada? Você tá fazendo um boné com um S. Não, fi, o boné eu já terminei. Eu tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo a obra de arte aqui, ó, obra de arte. Ó, aí eu boto o pé, mano. Nossa, dois minutos, velho. Agora eu corto pra cá. Corta pra mim, Percival! Agora, põe aqui. Jabutipo, você... Não, eu vou esperar você, você tem que ver, velho. Mano, quando você ver meu boné, você vai falar, não acredito. Caraca, tá ficando muito top, moleque. Calma. Nossa, concentração, concentração. Mano, eu tô muito concentrado, galera, porque o negócio aqui vai ficar bom, velho. Vai ficar bom. Sai, velho. Calma. Olha lá. Tipo, a galera vai ver, tipo, não é só o boné que é obra de arte aqui, galera. É porque, galera, ó, mano, presta atenção. Pra ganhar o buildão, o negócio é o seguinte. Você tem que fazer o que pede, porém, galera, você tem que fazer algo mais, né? Ah, mano, tem que dar aquele string, né, meu? Nossa, um minuto. Aqui, ó, Paranauê, Paranauê. Agora, eu tenho que puxar pra cá e fazer, né, e fazer os remates, os remates. Mano, eu não acredito que não vai dar tempo, velho. Mano, já volta, mano. Mano, surpreendi, velho, surpreendi. Ah, não, velho. Caraca, eu nunca, sério, eu nunca pensei que ia ficar tão bom assim com um tema tão simples, velho. Não, 30 segundos, mano, pode, já cantando a vitória. Uh, uh. Mano, mentira que não vai dar tempo, velho. Aí, ó. Ó, é, ué. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma graça ainda. Mano, nossa, nem vou falar nada, velho. Conceitação. Caraca, velho. Eu curti, velho, eu curti, galera. Gostei do resultado. Nossa, eu consegui no último segundo. É... Ah, eu sei qual que é. Gostei, gostei, gostei. Ah, eu não manjei. Eu sei qual que é, aqueles boné de neve americano. Ó o meu. Ó o do pó, mano. Ah, moleque, mano. Legendary. Mano, ali, ele saindo do chão, velho. Mano, legendary. Segura o bloco de ouro. Ô, galera, não gostou, não. Caraca, que bagulho é esse? Não, parece um tênis, velho. Não gostei, não. Mano, eu posso, você vai curtir tanto o meu boné, mano. Eita, o cara fez um copo, velho. É... Ah, não, esse é super poop, galera. Errou o tema, velho. O cara errou, não. Não, tá escrito cap, mano. Que isso? Parece o boné. Parece o chapéuzinho da dona Cotilde. Mano, isso aqui é uma touquinha, velho. Parece o... Ó o meu! Ó, puto! Ô, mano, legendary, mano. Ô, boné do Cossiello, mano. Mano, deu trabalho. E já vou falar, mano. Eu acho que vai vir um pra mim aqui de presente. Eu... Ah, isso tem... Mano, que isso? Não, 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 velho. Não, eu nem gostei. Isso daqui é poop, velho. Não, pelo amor. Que isso? Ah, não. Não sabe o tema, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pô, pelo amor de Deus. Parece que nunca jogou nenhum tipo de RPG, velho. Cadê? Ah, mano. Ah, não, velho. Os caras fazem uns quadrados. Tá achando que é festa? Tá achando que é bagunça, velho. Que não é festa, não, mano. Tá pensando que travesti é bagunça? Que isso? Ah, mano. W.O. Oxi. Mano, esses caras não sabem o que fazer o bagulho, mano. Que isso? É fácil, hein? Ah, parece o... Mano. O Oliver Palito, velho. Olha o nariz do maluco, mano. Nariz maluco. Tá, mano, o nariz, velho. Olha quem ganhou. Seus puto. Ah, mano. Muito top. Mano, Jabutinho, como você lembrou do boné do Cossielo, velho? Mano, na hora eu falei, velho. É agora, tio. Mas, galera, se vocês gostaram desse tema, façam o seguinte. Deixem o seu gostei aqui embaixo do vídeo. E vai lá, se inscreve no canal do Jabota e de todos os galos que estão aqui embaixo na descrição. Então é isso, Jabota. Falou, galera. Falou. Falou.